Bom dia, bom dia, bom dia! Tô me sentindo no Shoptime! Bom dia, gente! Tamo direto aqui da loja do Coração de Pano e aqui é a proprietária! Você vai se vestir de mulher gata também não, né? Não, filho, isso é pra Silvia Design. Então pra mim. Bom dia! Hoje o nosso termino vai ser no sábado, tá sendo no sábado, né? Mas ela acontece toda quinta-feira, gente. Mas como a gente tá em mudança, terminando de montar a loja, então a gente juntou a live de sábado com vitrine e tudo numa coisa só, tá bom? Então seja muito bem-vindo, eu tô falando diretamente aqui do ateliê Coração de Pano, é uma ateliê de artesanato no interior de São Paulo, então a gente fica na cidade de Itupépa. Então fica o meu convite, a loja já está aberta, a loja está funcionando, porém ainda não foi inaugurada. Meio louco isso, mas é assim, ainda não houve inauguração oficial, mas já tá aqui funcionando pra atender vocês, tá bom? E hoje a gente preparou uma vitrine especial. O que que é a vitrine online? É quando eu entro aqui junto com vocês e tenho o prazer de mostrar materiais pra você fazer artesanato, costura, bonecas, decoração, né? Aí na sua casa, materiais especiais selecionados, sempre buscando a maior qualidade, maior diversidade, bom gosto, né? Pra você aí ter opções na sua casa. Então a gente vai preparar tudo, coordena tudo, busca informações pra vocês, tendências e traz pra vocês aqui através da vitrine online, tá bom? Bom dia pra loja mais linda, Solange botou aqui. E aí, o que que a gente precisa, o que o pessoal faça? Meninas, vou pedir pra vocês compartilharem, não sei se vocês sabem, mas quando vocês compartilham, aparece do lado do nome de vocês, compartilhador. Então a gente consegue saber as pessoas que são parceiras e que compartilham. Então eu vou ficar muito feliz de ver aí o seu nome com o nomezinho, compartilhador do lado, tá bom? Se você puder compartilhar, manda no seu grupo do WhatsApp, compartilha no Facebook, nos grupos do Facebook, compartilha essa live pra que mais pessoas possam ser alcançadas. Todos os produtos da vitrine já estão online, quem quiser abrir o site aí que vocês abrem também. Eu tô aqui com o site aberto, ó, esse é o site, já vou dar o endereço pra vocês, porque os produtos são limitados, tá? Tem, tem, tem muita coisa. Então, Ateliê Coração de Pano, esse site lindo aqui, ateliêcoraçãodepano.com.br e aqui tem vários produtos, tá? Pra você ter uma noção, esse aqui só tem 10. Esse aqui que é muito fofo, só tem 10. A chaleirinha. É chaleirinha ou cafeteira? É uma cafeteira, tipo italiana, só que na verdade é um timer, né? Então estão os tecidos aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, um por um. E mudou, Ateliê falou que ia fazer junto, uma brincadeira, só que a gente vai fazer depois. Você explica como é que vai ser? Daqui a pouco eu explico. Calma, calma, que agora a gente vai fazer aqui a vitrine com os materiais. Primeira coisa, apesar de eu estar aqui mostrando pra vocês, a primeira coisa que eu preciso falar é da caixa surpresa. Então a caixa surpresa a gente vai falar lá na frente. Lá na frente? Então venha. A gente vai falar aqui na frente. Quem não botou? A gente tá na sala de aula. Quem tirou a minha caixa surpresa daqui? Quem? Ai, gente, é sempre assim, né? No carão. É, vambora, né? Volta pra mesa. Volta pra mesa. Eu não sei quem... Deixou tudo bonitinho. Não, eu não sei quem foi, não. Quem deixou tudo bonitinho. Não, eu deixei minha caixa. Ali na frente, amor. Bonitinha, arrumadinha, né? Amor, não vamos discutir na live, querida. Baixa a carga. Então vamos lá. Tem caixa surpresa hoje. Pra quem não viu, vou mostrar aqui pra vocês. Nós fizemos ontem esse lustre aqui. Ó o Renan ali no WhatsApp, gente. O Renan tá aí no WhatsApp respondendo vocês. Ó, fizemos esse lustre. Essa renda é um dos produtos que tem na caixa surpresa. Um, dois. Essa renda, ela tem mais de 40 centímetros. Aproximadamente 40 centímetros. É uma renda toda rebordada que fica linda pra você fazer uma série de coisas. Agora que a minha caixa surpresa tá aqui, vem cá. Ah, você queria andar na loja. Ó. Então aqui, gente, ó. Caixa surpresa... Amor, eu acho que você tem que vir pra cá. Caixa surpresa é uma caixa surpresa, como o nome diz. Aqui tem vários materiais selecionados pra vocês. Então, por exemplo, essa renda é um dos materiais que estão aqui nessa caixa, que é a renda que eu usei pra fazer o lustre. Quantidade limitada. Tem poucas caixas, tá? A lá de um... Acho que tem 40 caixas, se eu não me engano, só. Não, ontem tinha. Ontem tinha 40, já não tem mais isso. Já não tem mais, né? Enfim, então tem a caixa surpresa lá pra vocês. Tem vários materiais aqui dentro. E é surpresa. Quando você abre assim, você acha uma caixa linda, maravilhosa. Aqui dentro tem uma ferramenta nova pra vocês. Fala o que que é. Uma coleção nova que vai vir aí. E é um gabarito, é uma modelagem de corpinho diferente que eu criei pra você fazer um rostinho assim, bem redondinho. Então, tem uma técnica diferente. Vai o gabarito nessa caixa. Em breve eu vou dar aula desse corpinho também, tá? Aqui dentro vai tecido de tricoline. Aqui dentro vai bordado inglês. Lançamento do bordado inglês novo. Então, vão duas cores de bordado inglês pra vocês que coordenam com os tecidos de tricoline que estão aqui. Então, gente, só tem 15 caixas. A Carla acabou de me avisar. Só tem 15 caixas lá pra quem quiser, tá bom? Então, as últimas 15 caixas estão lá disponíveis pra vocês. Quem quiser caixa surpresa, corre lá e compra. Você falou que vai ter um gabarito da sua próxima coleção. Lindíssimo. Tem gabarito, tem bordado inglês, tem quatro tipos de tecido, tem renda, tem mimos, tem um negócio que eu não posso dizer o que é quando vocês receberem, mas é muito útil. Vou ter que falar o que é. Eu falo, não falo. É um sabonete em pétalas. Super diferente. Tá pensando que era aquele negocinho. Vai um estojo com sabonetinhos em pétalas pra vocês. Agora, nesse momento, pra você deixar na bolsa, você pode usar ali no seu dia a dia pra lavar a sua mão, né? Nesse momento que a gente tá vivendo. Enfim, então são diversos materiais aqui pra vocês. Vou dar cheirinho pra essas coisas. Não sei como é que é. Tá bom? Ou deixar na sua gaveta também, se quiser. Então, 15 caixas surpresas. As 15 que fecharem. E, gente, pode fechar a compra. Não fique esperando, não. Porque, como a Daniela falou, as coisas nessa vitrine tem alguns itens bem limitados. Então, vamos lá. Os produtos são limitados. Se você gostar de alguma coisa, já vai botando no seu carrinho e pode fechar na compra até o final da vitrine, o final da aula. Tá bom? Porque o que a gente falou que vai fazer lá na outra parte, você vai acrescentar no seu pedido que fica mais fácil. Já feito. Tá bom? Isso. Então, vamos lá. Mostrei aqui. Agora, eu vou mostrar do outro lado. Agora, a gente vai fazer uma vitrine itinerante. Bom, desse lado aqui, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem pra vocês. Deixa eu voltar pra vocês. Gente, tem uma coleção lindíssima de tecidos de tricoline, pra começar. Então, aqui, ó, essa coleção que é linda de ursinhos com balão, super diferente, ó. Esses tecidos estão todos a metro pra vocês, tá? Corta essa parte de meio metro e a gente corta a quantidade que você comprar. Então, se eu comprar quatro de meio metro, vai receber dois metros. tá bom? Então, esse tecido aqui é a tricoline 100% algodão com fio de qualidade. Não é aquele tricoline ralinho, sabe? É um tecido de qualidade pra você fazer diversas coisas. De roupinhas de boneca, a necessaire, a coisas de maternidade, tipo capa de cartão de vacinação, bolsa de maternidade, decoração pra quarto de bebê, lençol de bebê, enfim, dá pra você fazer uma infinidade de coisas. Olha que gracinha esse ursinho, gente. Com esse lacinho amarelinho, olha que lindo. E aí, tem sempre junto aqui, ó, o composê lá pra vocês, tá? Tem a bolinha e essa listrinha aqui, ó. Eu falo uma coisa, ele mostra pra outra, ó. É a listrinha, ó. Tá? Então, tem esse aqui, esse kit lindo lá. Um outro que a gente trouxe também é esse aqui. Esse tá lindo demais, gente. Olha que gracinha. É tom sobre tom, tá? Então, ele já é chique, lindo, de bom gosto, por isso. Tom sobre tom pra você usar também em diversas coisas. Pra quem faz coisas de bebê, o bacana é que a gente tem várias cores, então dá pra você ter aí um pouquinho de cada cor como opção pro seu cliente, tá? Pra você que faz pra vender. E também dá pra cortar e trabalhar com tudo junto pra quem faz pet, misturar todas as cores da mesma estampa. Fica lindo. Pra fazer uma almofada, pra fazer uma bolsa de maternidade, pra fazer uma série de coisas. Olha só, gente. O site é atelier com R coracãodepano.com.br Quem tá na live? A Carla, não tem. A Carla tá entrando agora pra fixar esse site. Não precisa do link, porque se você entrar no site, vai estar lá na primeira página todos os materiais que a gente tá mostrando aqui. Isso. Tá? Então vamos lá, ó. Tecidos. Aí agora eu vou mostrar esse aqui. Desse cavalinho. Reposição dos cavalinhos de madeira pra você fazer cenário, decorar aí, né? Os cavalinhos, eles se movimentam, ó. Reposição dos cavalinhos. Aqui, porta-retrato azul e branco. Que dá pra botar em cenário, vitrine, uma mesa que você estiver botando coisas de bebê. Olha que show. Olha que lindo. E aí dá pra você usar aonde você quiser. No quarto da criança, fecha de aniversário na mesa. A gente trouxe porque super combina aqui. Ele acende. Olha que estiloso. Olha que bonito. E aqui tem um coordenado que a gente não erra nunca quando a gente usa, tá? Chega um pouquinho mais pra trás. Isso. Aí aqui eu quero... Vamos de cima? Ó. Tom de rosa, estrela, listra e xadrez. Um metro, gente. Aí vem o verde, coordenado verde aqui pra vocês e o coordenado no tom de azul. Isso aqui é uma coordenação que a gente não tem como errar nunca. E isso aqui eu posso usar tanto pra beber se eu quiser como pra decoração. Eu, por exemplo, vou usar, vou misturar, vou usar um desses aqui que são super coringas pra fazer uma peça daqui a pouco pra vocês pro café. Na verdade. Vou usar um desses tecidos aqui, desse coordenado pra fazer peças para o café. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre o que eu vou fazer eu vou dar aula pra vocês como sugestão. Tá bom? E pra beber fica lindíssimo não tem como errar também. Então, gente, ó, As da Ana separou aqui quantos? Cinco, dez, três, seis, nove, dezenove, vinte e um tecido, vinte e um tecidos pra você por corte, tá? E esse aqui lindo de viver, não é isso? Sim. Aí agora eu vou mostrar esse aqui pra vocês. Esse tecido aqui, gente, é um coordenado. Amor, você tem que mostrar daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, que gracinha. Olha que lindo essa estampa. Também aí pensando no mercado infantil. Olha que lindo esse tecido. E ele coordena com esse da boia e esse aqui do barquinho de papel. Olha. Olha que coordenado mais lindo. Não é muito lindo isso? Não tem como errar também. Então, uma opção linda pra menino, que às vezes a gente fica sem opção pra menino. Tem a opção em kit e tem a opção dele a metro. Kit trinta por setenta, trinta por... Um e meio. Um e meio, cada corte que tá aqui ou você pode comprar ele a metro também lá no site escolhendo a quantidade que você quer. Tá bom? Não tem porta-retrato branco, gente. Tem as duas cores que estão na vitrine. Então, aqui. Esse aqui agora. Olha, gente, que coisa mais linda esse tecido. Vou abrir aqui pra vocês. Ó, tem 15. Ó. o ursinho. O coordenado, que é esse chevron. E a listrinha. Olha que gracinha. Olha que lindo. Esse aqui é um linho. Tá? É um tecido de ursinho num linho. Olha que bonitinho esse ursinho, gente. Olha que bonitinho. que definição. Então, esse tecido que tá lindíssimo. Super apóstolo. Você também pode comprar lá em kit. 30 por 1,5 cada tecido. O que que a gente faz aqui, gente? Vira pra mim aqui. Já pensou uma ursinha com vestidinho desse? Ou uma boneca com vestidinho desse? ou um ursinho com uma calça e um suspensório com esse tecido? Fica fofo demais. Pra gente que é uma bonequinha, eu já vejo ali roupinha de boneca muito fofa, né? E aí, com listrinha, a gente faz a calça. Com chevron, a gente faz um detalhe na manga, faz um detalhe aqui no suspensório do ursinho. Dá pra brincar e fazer várias coisas diferentes, tá bom? Aí, agora eu vou contar pra vocês algo especial. Tem presente pra vocês especial na compra feita hoje, no dia de hoje, de hoje é segunda-feira. Hoje é sábado até segunda-feira, certo? Da segunda ou da terça? Até terça? Até terça. De hoje, sábado até terça-feira, quem fizer compras acima de 200 reais sempre tem um presente especial aqui no ateliê que vai nas compras, tá? Sempre tem um mimo especial. Mas, nessa vitrine, a gente vai fazer um presente especial pra vocês. Eu vou mandar pra vocês um kit, tá? Em tons de bebê, tá? Serão tecidos variados, kits variados, todos em tricoline em tons de bebê. Tons pastéis, tá bom? Aqui tem alguns que são mostruários pra vocês verem, mas vão seguir pra vocês em tons diferentes, sempre de bebê, tá bom? Então, um presente especial pra vocês que fizerem compra de hoje até terça-feira, compras acima de 200 reais, tá? Reposição, não. Entrando, né? Lançamento. Lançamento na... na vitrine online, ó, pra compra, o gabarito da bombom que foi da nossa aula da semana passada, tá? Que foi essa bonequinha aqui, a aula da semana passada, ou essa bonequinha. Então, gabarito à venda pra vocês dessa bonequinha linda, super fácil de fazer uma bonequinha especial que você faz, se você não assistiu a aula, clica no QR Code que vai no seu gabarito que tem a aula completa pra você. Então, você recebe o gabarito com a aula através do QR Code e aí, moleza pra fazer na sua casa. E o bacana, se você fizer compras acima de 200 reais, esse mini kit que vai de tecido já coordenado, você já faz a roupinha da boneca, tá? Dá ali e sobra pra fazer roupinha de boneca, tá bom? Porque a gente usa nesse projetinho aqui tirinhas de tecido pra compor sapato, a calcinha, a blusinha e o vestido da boneca, tá? Agora, reposição, tesoura escalope e tesoura de picotar. Pra quem não sabe a diferença, gente, tesoura de picotar, ela tem esse movimento aqui, ela tem essa forma de triângulo, tá? Não consigo mostrar pra vocês. Aí. Ó, ela tem a forma de triângulo. E a tesoura de escalope, vou mostrar, ela é diferente. A tesoura de escalope, ela tem ondinhas, ó. Ela é de ondinhas. Tá? Reposição lá na lojinha virtual pra vocês também. Site ateliê coração de pano ponto com ponto bem, tá aí na sua tela fixado, corre no site, garante seus materiais, esse lançamento aí da bombom, tem aula, quer recorde com aula, tá bom? Isso aí. Aí aqui tem reposição das latinhas. Ah, não falei. Ah, não falei. Ah, não falei. Ah, não falei. Ah, liberado pra vocês o cheirinho novo, que é o cheirinho sonhos, que é o novo cheirinho de bebê. Então, cheirinho sonhos, novo cheirinho de bebê pra vocês também. Tá? A latinha que você falou. E aqui, ó, as latinhas de reposição também. Gente, essa latinha, ela é organizadora, ó. Pra você organizar suas coisas de costura aqui dentro, né? Você pode organizar seu material de costura aqui dentro, tá? E agora, o que é novidade que eu vou mostrar pra vocês, super limitado, tá? Vamos começar por aí, por favor. Vamos começar. Malhas de ótima qualidade com uma impressão digital, gente. Olha a definição dessa impressão. Então, tem pra vocês... A luz aqui não ajuda muito, tá? Meio escuro, parece. Não sei se... Aí, pra vocês, tá escuro. Vamos lá. São composês de malha, ó. Aqui eu tenho uma malha branca de lese com uma malha de florzinhas. Olha a delicadeza dessa malha, gente. Todas em suedine, ou seja, de qualidade. Tem azul, rosinha. Vamos voltar aqui. Coelhinhos. Olha que definição. Coelhinhos também. É, eu vou dar uma sugestão pra vocês já, já, disso aqui. Olha que gracinha. Essa aqui é de listrinha rosa. Todos eles coordenados, tá, gente? Tudo coordenado, tá? Ó, rosa. Azul. Tá ótimo a imagem. Tá boa? Azul. Deve ser porque aqui não bota 100% da luz. Da luz, né? E aqui, gente, esse que é o safari. Olha que gracinha. É muito fofo o safari. Então, tem o safari em tons de verde, amarelinho, azul e branco, tá? Esses são os tons de safari que tem lá. Essa malha é lindíssima, impressa no tecido digital. São 11 tipos de kits diferentes, tá? E lembrando que a Dana falou, com poucas unidades, não é isso? Poucas unidades. Pouquíssimas unidades, tá bom? E agora eu vou mostrar a parte de lá. De lá o quê? De lá de onde? Ah, deixa eu dar uma dica. Já pensou fazer a calcinha pra boneca centralizar esse coelhinho na frente da calcinha? Calcinha de boneca estampadinha? Com florzinha, com bichinho? Vai ficar fofo? Porque a primeira coisa que a gente faz quando pega uma boneca de vestida é levantar o vestido da boneca pra ver se ela tá de calcinha, né? Então já pensou fazer de bichinho a calcinha da sua boneca, gente? A calçolinha da boneca? Vai ficar coisa mais fofa. Vamos lá pro café agora que eu quero mostrar a parte aí que você pode usar na sua casa. Oiê! Você vai para cá. Cuidado. Vamos lá aqui. Sejam bem-vindas à minha cozinha. Então essa aqui é a cozinha do ateliê, né? O café do ateliê. Então aqui eu tenho o quê? Então você que quer um pouquinho, quer aí também um cantinho desse na sua casa, são coisas que você pode fazer às vezes ou ter. Por exemplo, nosso bolo aqui, ó, tá arrumado aqui, tá nesse suplá maravilhoso. Esse suplá tá lá no site pra vocês. Quando eu separei esse suplá pra loja, fiz questão de trazer pra vocês, pra vocês poderem ter essa recordação do ateliê aí na casa de vocês. Toda vez que vocês forem comer um bolinho, ter aí no cantinho, de repente pode ser na sua cozinha ou pode ser no seu ateliê, no seu espaço. Se você ama essas cores como eu, você pode ter aí no seu espaço um lugar onde você pode pôr um bolo, servir pras amigas que forem aí na sua casa, né? No seu cantinho, com a sua cara, com a sua identidade. Então eu botei o suplá aqui. Aqui eu coloquei uma bailarina, ó, que é um prato que tem altura ou até mesmo pra você montar uma mesa bem bacana aí de aniversário. E servir pessoas. E servir pessoas. Se você quiser colocar o cobre-bolo, você pode colocar ou se não, você pode deixar aberto. Aqui no caso, a gente deixa com cobre-bolo porque muita gente circulando por aqui, tá? Então olha que coisa mais linda. Esse suplá em três cores nós temos, tá lá no site pra vocês, as três cores. Então tem um off-white, um azul clarinho e um cor de rosa, tá? Então essas três cores pra você. Se você quiser um cantinho aí como o do coração de pano, tem aí pra vocês a venda no site. Todo trabalhado, todo trabalhado. Esse aqui é o branco, é que com a luz aqui parece toda a mesma cor, mas é o branco e o azul aí. Branco e azul. Aqui, gente, ó, esse é o meu timer. E aí eu também trouxe pra vocês, ó. Tem dez. Esse é um timer de cozinha e é uma mini cafeteira italiana cor de rosa, gente. Tudo que eu conseguir pra mim em quantidade pra vocês, eu trouxe, tá? A gente vai buscar sempre em lugares, né, que vendem pra lojistas. Eu trouxe pra vocês. Então, ó, olha que coisa fofa. Quem quiser, tem no site também. Estão salivando com bolo. Vem comer um bolo aqui com a gente. Vem comer um bolo, gente. Hoje é de cortesia. Hoje já tem um monte de gente aqui. Já comeram bolo de manhã, tomaram café. Tem também, gente, ó. Ah, os docinhos. Calma aí. Deixa eu dar agora na boca delas. Olha esses docinhos, gente. Que a Dayana comeu com glitter. O glitter é bom, né? Uma delícia. Também vem aqui que a gente tem pra servir pra vocês. Aqui, gente, reposição das colheres lá no site. Tem pra vocês. Esse aqui é um infusor de chá. Você abre. Aqui, ó. É que o Alan mostrou ele antes do tempo. Era pra ser mostrado tudo aqui no lançamento. É, Fih. Eu... O Alan colocou tudo... Peraí. Ó, você coloca a ervinha do chá aqui e fecha e aí você põe na xícara, né? Põe na sua xícara aí pra poder fazer o chazinho. Tá? Então tem infusor de chá. Tem a colherzinha pra mexer. Essa é de açúcar, né? Que é linda. Linda demais. Aguarda um minutinho que tá terminando aqui. Pede pra eles aguardarem um minutinho e eu já vou lá resolver, tá? Os móveis não. Gente, os móveis chegaram da luz. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Então, ó. Eu ainda tô sem pires. Pires de chá. Ainda não chegou o meu pires de chá. Lembra que a gente ainda não inaugurou? Então aqui, ó. Botei uma xícara no pires de café. Mas só pra vocês verem como fica lindo isso aqui. Essa colherzinha é pra mexer, ó. Você põe ela assim e você serve assim. Olha que linda. Pra servir um chá, um chocolate quente, um caputino, tá? Então, tá aqui pra vocês. E tem a colherzinha de sobremesa. Pra quê? Pra servir o bolo. Ou a sua sobremesa. Então, vou servir vocês aqui agora. Finge que vocês estão aqui comigo. Pessoal que tá aí, compartilha essa live. Gente, esse suplá tá no site é telecoraçãodepano.com.br As colherzinhas estão no site. O timer que você clicou ali daqui a pouco vai apitar tá no site. Ó, você vai servir seu bolinho aí com essa colher fofa, gente. Isso não é fofo demais? Com essa colher super fofa. E assim, a gente vai receber vocês aqui também. No café. Aí tem lá também o timer que eu já falei e tem essas latinhas que são sempre sucesso. Essa aqui é tema de costura, tá? Então, aqui o que eu tenho? Três andares que encaixam, né? E eu posso organizar minhas coisas de costura. E essa aqui de cupcake que você pode deixar pra organizar suas coisas de escritório ou de... Enfim, de costura também. Isso aqui é um tema de cupcake. Pode ter umas coisinhas escondidas aqui, umas balinhas. Pode botar docinho aí ou pode pôr... Sabe o que que tá bem legal que hoje em dia se... Castanhas. Mix de castanhas. Se olha os doces e abre a castanha. Pra quem tá na dieta, se olha os doces e abre, tem mix de castanhas aqui dentro. Então, ó, tem isso lá no site. Tem essa mini cadeirinha pra vocês pra colocar mini boneca, tá? Então, olha que bonitinha. Gente, eu já pensei em passar flores aqui, ó, cercar com aquele negocinho que tem uma mini folhinha, sabe? Aqui, botar um arranjo de flores, forrar esse fundo aqui também com flores, montar um arranjo aqui e pôr uma boneca bem vintage, bem linda ali, né? Então, tem isso também lá no site. E mais o que que tem no site, Alain? Ah, muita coisa. São mais de 2 mil produtos pra você. Na primeira página, são 80 produtos disponíveis. disponíveis. Então, corre lá, garante o seu, fecha a sua compra. Daqui a alguns minutos, a gente vai ter aula. Isso. E aí, depois da aula, a gente vai fazer uma coisa bem legal com vocês aqui também na loja. Então, pode fechar suas compras, escolhe o que você quer lá no site, fecha. Aqui no Adizante você vai ganhar o corte de tecido lá, o kitzinho, o mini kit de tecido lindo de bebê. Vou mostrar pra vocês de novo. Vão ser cores de bebê, tá, gente? Um exemplo é isso aqui. Mas vocês vão ganhar um kit com quatro tecidinhos, tá? Coordenadinhos pra bebê. Acima de 200 reais em produtos, tá? Em produtos, sem contar o frete, tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Já volto em 10 minutinhos, deixa eu receber os móveis e já volto pra aula. É o tempo de ser lá no site e fechar a compra. Porque no próximo evento é importante você ter alguma compra fechada, não é isso? Isso. É importante. É importante você já ter a sua compra fechadinha. Você vai poder incluir alguns produtos que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. A gente tem aula daqui a 10 minutos. Tchau, tchau.